TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. safado. Passou um outro. Nossa, ele devia estar muito um tiro, velho, porque eu quase nem vi ele e já matei. Ele devia estar muito, muito, muito um tequinho pra morrer. Garoto ali, você mata, teammate. Meu Deus, quanto... O recoilzinho dela de média distância é triste. Vamos pegar aqui a escadinha. Não quer subir, então vamos... Não, sai da escada. Tem um cara aqui. Aqui é perigoso por causa do spawn deles. E não dá pra usar o silencer na PSH porque estraga a arma, velho. Fica muito ruim mesmo com o silenciador. Jumpshotzinho safado. Demos um headshot. Já busca mais uma kill aqui. Vamos correr. Dá licença, teammate. Cheguei o fighter pilot. Vamos soltar o garotinho aqui. Nossa senhora, é agora o fighter pilot. Esse é o fighter pilot que vocês vão... Ter inveja. Bom, duas kills. Duas kills. Tem um cara na minha frente. Tem um cara na minha frente. Calma, calma. Ele não me viu. Ele passou reto. Vamos soltar o counter AV. E o recomplane, né? Eu falo errado. Eu falo o AV acostumado com os codes antigos. Como que você não morreu, meu amigo? É aí que eu falo que a PSH às vezes dá uma cagadinha. Ela começa a dar muito hitmark em algumas situações. Vamos tacar uma nade ali, ó. Pum, granadinha. No final do vídeo eu vou mostrar a classe. E não esqueça de deixar aquele like se você estiver curtindo. Cara, que isso ajuda bastante o canal. Todo dia vídeo de WW2 às 14 horas. Pode ser que certos dias rolem mais de um vídeo. Depende aí se eu conseguir upar os vídeos ou não. Porque o meu maior problema é upar o vídeo. Gravar é de boa, mas tá sendo de boa por enquanto. Não tenho prova nenhuma. O cara me deu um olé. Mas eu só morri pra esse cara, basicamente. O cara é um absurdo do COD. É o deus do COD. Mas como eu falei, por enquanto tá de boa pra gravar. Então o único problema seria o upload. Mas eu vou postar aí com certeza pelo menos um vídeo por dia às 14 horas. Então é só checar o canal. E vamos focar aqui de novo na gameplay. Eu não quero começar morrendo não, véi. Tem um garotinho ali. O cara que me matou, ele tá ali ainda, pelo jeito. Ou ele morreu. Roubei aqui o do teammate. Foi mal. Mas ele pegou a tag. Então tá compensado. Porque a kill são 50 pontos, a tag são 75. Então tá mais que compensado. Opa. Umas tags de gra... O que que é isso? Meu Deus. O cara tava na fumaça. Eu não vi. Eu tô morto aqui, véi. Eu tô um tiro. Tem muita gente. T-Nate me salva, por favor. Seja meu amigo, meu companheiro. Fica aqui pra sempre comigo, porque eu estou com medo, meu amigo. Eu estou com medo. Vai, rusha na tag. Meu Deus. Eu parei de atirar. Tem mais um monte aqui, cara. Eu tô muito morto aqui onde eu tô. Eu tô meio camperando aqui, porque esse cara aqui, ele tá indeciso o que ele faz. Tem mais um aqui. Falou pra vocês. Abraço. Aquele abraço. Corre. Só corre. Só corre. Só corre. Soltar aqui o counterzinho. Tacar o AV. O counter nesse jogo tá bem fraco. Ele só impede que o time inimigo solte o AV. Não tira o minimapa igual era nos outros codes, entendeu? Isso é um pouco triste, porque gostava bastante do counter. Eu era muito fã tirar o minimapa dos caras, porque eu não uso silenciador. E vamos agora pegar esse spawn aqui no Fighter Pilot. Meu Deus do céu. Não vou pegar ninguém, sério. Nossa. O lugar que eu soltei foi horrível, velho. Porque pegou meio que... Alô? Tinha alguém ali? Caraca, eu nem ouvi esse cara, mano. Sério, ele tava muito longe da minha câmera. Porque o Conformant acaba com 65, então já tá chegando ao fim. Eu não sei porque eles diminuem pra 65 em vez de deixar 75 que o Conformant, como é nos outros codes, se eu não me engano. Nos codes mais antigos, como o MW3 e tudo mais. Mas tudo bem. 65 até que é bom, não acaba tão rápido. E evita partidas muito longas. E o Safadinho tava indo pegar a tag. Eu não vou pegar aquela tag, porque tem um cara mirando na montanha ali. Na montanha não, na caverna. E aí é perigoso. Esse aqui já foi pra vala também. PSH fazendo estrago aqui nesse mapa. Esse mapa aqui é bem delicinha de jogar. Os mapas do WW2, pra ser sincero, não tão bem... Sim, não tão fracos, mas não tão bons também. Tem alguns mapas que são bem cagadinhos. Depende muito pra você aprender do... A se mexer no mapa pra poder jogar bem. Eu gostei de alguns mapas. Não são todos que eu não gostei, mas tem alguns mapas que são bem, assim, estranhos, tá ligado? Mas quando você pega o costume, vai. Esse Gibraltar é um dos mapas que eu mais gosto desse jogo. Se tivesse uma playlist, por exemplo, 24-7 de Gibraltar, eu jogaria com toda certeza, porque é um mapa que me agrada bastante. Tem mais alguém por aqui? Não. Tem mais ninguém por aqui? Nossa senhora, o cara me deu um tiro ali cagado em mim. Vamos carregar e rushar. Faltam cinco tags pra acabar. Tomei uma granada, aleluia. E olha o garoto aqui. Falou, meu amigão. Vou pegar essa tag. O caramba! ZPH Fleming, triple kill no Glide Bomb. Tem um garoto aqui, né? Será que a gente rusha nele? Ah, nem deu tempo. Vamos pegar a tag e acabar aqui. Este kill conforme de 22-4, usando a PPSH. Vou mostrar aqui pra vocês a classe de fundo. Primeiro vamos ver aí a jogadinha do ZPHF Johnson Fleming. Jogando aí com a M19. Ah, eu peguei uma jogadinha melhor, hein? O cara pegou um double kill. Às vezes essas play of the game aí é meio estranha, essas jogadas da partida. Mas é isso aí, pessoal. Usando aqui a PPSH. Como eu falei, é uma submachine que no começo eu achei assim... Ah, meio ruim, meio estranha. Mas depois fui pegando o jeito. Ela é uma submachine que você tem que estar de perto pra ir bem. Senão você sofre bastante com ela. Porque ela tem um recuo bem chato. Ela pula bastante e o alcance dela não é muito bom. Mas mapas como o Point Rock, como o próprio Gibraltar, ela é sensacional. Porque a maioria dos encontros são perto a perto. Então você consegue destruir o seu inimigo. E aí, assim que passar esse scoreboard aqui, eu mostro pra vocês a classe. Tá um pouco demorado, né? Vamos mandar aqui um Jumping Jacks. Vamos ver. Ah, não ganhei o Supply Drop, cara. Que merda. Ah, vou continuar mandando aqui, ó. Polichinelo, 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 molecada. Polichinelo, molecada. Beleza, aqui o level e tudo mais. Vamos mostrar aqui a classe pra vocês. Cadê? Aqui. Não, essa aqui é de Shotgun. Aqui. Essa é a variante que eu tava usando. Você vem aqui, ó. É uma variante épica que dá 10% a mais de XP. E eu tava usando aqui sacada rápida, empunhadura e a mira aqui. Usando a divisão aérea com o treinamento básico, o Primed, que é o que diminui o Flint. E dá pra você colocar mais um acessório. O Flint é o recuo quando você toma um tiro. Então é isso, pessoal. Se curte o vídeo, deixe o like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.